Como é que é a situação dos particulares? Cara, eu busco fazer meu dinheiro no aplicativo. O particular, ele é um complemento. Eu não trabalho só pra ter particular. Porque como eu tinha falado, o particular, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele pode te quebrar. Porque, ó, como exemplo. Na semana passada, tinha aparecido um particular pra mim, pra uma cliente que eu já fiz serviço. E nisso, a gente agendou tudo bonitinho. Era pro interior, não lembro pra que cidade que era. Era, se você quer rodar uns 220km, dava 440, ida e volta. Aí eu cobrei 1.200 reais. Já cobri a ida e a volta. Ela fechou, ela mandou 200 de sinal, tava agendado. Aí ela pegou, no mesmo dia, tava agendado, sei lá, pra sábado, 11 horas. Aí no sábado, 7 e meia, ela mandou mensagem falando que não ia mais. Só que, eu me planejei na quinta, pra sexta, pra não matar a madrugada da sexta do nível. E pra eu descansar. Então, assim, por exemplo. Minha meta na quinta era 600. Então, acabei fechando 500. Pra não esticar tanto. E saí cedo na sexta. Aí minha meta na sexta era 600. Fechei 500. Pra não esticar tanto a madrugada. E fui descansar. Então, nisso, eu perdi esses 200 reais. Aliás, perdi não. Deixou de faturar. Eu deixei de ganhar 200 reais, esses dois dias, pra não matar o sábado. E eu tá descansado pra fazer essa viagem longa, né? Porque, pô, 440, cai em mim um dia só, é doído, né? Não é igual o trabalho que tá na rua aqui, não é complicado. Dá mais só tapetão. É bom, é gostoso, mas é complicado. Aí, eu sempre trabalho pra fazer o meu valor. E assim, eu percebi agora uma coisa que você falou. Quando você vai fazer um particular desse grande porte, você pede sinal antes? Pede sinal antes. Devolve se a pessoa cancela? Não. Se ela cancelar, o sinal fica. Tá certo. Porque, como eu falei, há um planejamento. Você é um planejamento. Há um processo. E aí, ela reivindicou o valor pra você? Não, não falou nada. Só que, porque assim, antes eu já informo tudo. Falou assim, ó, o valor é esse. Essa é a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Já está sendo cobrada a minha volta. Valor de pedagem. Deixo tudo bem, bem, bem escrito. Bem esclarecido. Bem esclarecido. E lá eu informo, ó, o valor de sinal é X. E havendo cancelamento, o sinal morre. Você já põe por escrito isso também. Já deixa por escrito. E você cobra todas essas viagens particulares, assim, todas que faz em grande porte que você perde o sinal? Ou de pequeno? Pequeno que eu falo, de 100, 80, 100? Não, só de grande porte. Só de grande porte. Porque provavelmente grande porte é uma corrida mais longa. E você tem que se planejar bem, né? Tem que se planejar. Quando você faz a corrida particular, você leva um mimo pro passageiro? O que você costuma levar? Eu levo duas águas sem gás, duas com gás. E levo ali um trento, uma bolachinha. Ah, o trento você vai comer no caminho. O trento vai comer no trento. Ô, acredita que eu viciei todo mundo no trento? Os caras do meu grupo? Todo mundo viciou no trento por causa de mim. Ô, chocolate bom da puta. É bom pra caralho, né? É bom demais. Mas eles poderiam ir patrocinando. Eu não comi nada, eu vou comer, eu não comi nada. É bom, mano. O de avelã. O de avelã é bom. Mas o branco é o melhor. O Eder vai saber, né, pai? Porra, é gordo, filho. Oxi, todo gordo. Mano, o David mandou assim, fúria de particular. Ô, David, pode contar essa história aqui? Calma aí, deixa eu só de aquecer ele lá. O Juliano Lima, ele mandou. Pessoal, pergunta pro Guilherme. Questão do blindado. O que ele acha? E se ele pensa em pegar um? Tamo junto. Valeu, Juliano. Tamo junto. Cara, penso bastante. Penso bastante, mas é algo que tem que ser feito dentro de um planejamento, porque é um custo maior de carro, é uma manutenção maior. Mas eu acho muito interessante, porque você agrega valor, né? Você agrega valor no seu trabalho. E você acha que tem que ter o cliente antes? O que você acha? Porque muita gente não quer... É uma via de mão dupla. Porque assim, o pessoal fala, eu não quero ir pro blindado porque não tem cliente. Mas se você não tem o carro, você não vai ter o cliente. Você não vai conseguir o cliente. É uma via de mão dupla. Se você já tem, bom. Mas se você quer, então, filho, mete as caras.